Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo de espectrometria de massas. Especificamente, estamos estudando nessa série de cinco vídeos sobre o mecanismo de fragmentação. Esta é a última parte dessa sequência. Neste vídeo, você aprenderá sobre mecanismos de fragmentação envolvendo o rearranjo de dois átomos de hidrogênio e rearranjo de McLaughlin e fragmentação retro-diasalder. Nos vídeos anteriores, nós estudamos sobre clivagem de uma ligação sigma, clivagem sigma, clivagem iniciada por um radical, clivagem alfa, clivagem iniciada pela presença de uma carga, ou clivagem induzida. Estudamos também exemplos de clivagem envolvendo rearranjo de hidrogênio, RH. Neste vídeo agora, nós vamos estudar sobre a clivagem envolvendo rearranjo de dois átomos de hidrogênio, R2H, e clivagem envolvendo outros tipos de rearranjo, como reação de retro-diasalder. Bom, fragmentação envolvendo rearranjo de hidrogênio. Nós vimos anteriormente alguns exemplos de fragmentações envolvendo rearranjo de hidrogênio para fragmentos ou compostos de um tipo parecido com este, mas nós tínhamos uma ligação simples entre o carbono e o átomo Y. Neste caso, agora, nós vamos ilustrar rearranjo de hidrogênio quando nós tivermos o elemento Y ligado duplamente ao carbono. Y, neste caso, pode ser oxigênio, nitrogênio ou enxofre. Então, uma molécula, por exemplo, com fórmula geral aqui representada, pode ter, por exemplo, uma carga localizada no elemento Y, um cártion radical, e nós podemos ter, como já é ilustrado anteriormente, um rearranjo de hidrogênio aqui. Essa seta curva em forma de anzol indica que um elétron dessa ligação carbono-hidrogênio vem junto com o hidrogênio. Essa distância é a distância de uma ligação química e o hidrogênio está agora ligado no grupo Y e o radical localizado aqui neste átomo de carbono. Após esse rearranjo de hidrogênio, dois eventos podem ocorrer. Pode ocorrer aqui uma clivagem alfa, ou seja, uma homólise desta ligação. Um elétron vem para cá com mais um elétron deste. Nós temos uma clivagem alfa, resultando neste fragmento neutro, e o fragmento que contém o grupo Y, o elemento Y, é o fragmento que fica com carga. Observe que esse radical é estabilizado por ressonância. Outra possibilidade é a clivagem desta mesma ligação, agora uma clivagem heterolítica, ou seja, uma clivagem induzida pela carga em Y, resultando, então, neste fragmento positivo, você tinha um radical aqui, ao perder os dois elétrons, este átomo de carbono aqui apontado, este, adquire uma carga positiva. E este fragmento sai de forma neutra. Então, após um rearranjo de hidrogênio, isso de uma forma genérica, a espécie gerada pode sofrer ainda e se fragmentar por dois caminhos. Ilustrando o caso em que Y é igual ao oxigênio, nós temos aqui carbono alfa, carbono beta e carbono gama. Quando Y é igual ao oxigênio, nós temos uma acetona, um aldeído, ou qualquer outro composto carbonílico, nós podemos ter a transferência, ou seja, o rearranjo de um hidrogênio, aqui representado por essa seta, dando origem e seguida por essa clivagem dessa ligação, nós temos essa espécie neutra e mais essa espécie carregada positivamente. Essa sequência de eventos, que ocorre, na verdade, de uma etapa só, é conhecida como rearranjo de McLaughlin. Foi descoberto pelo químico americano Fred McLaughlin, um dos pioneiros, um dos mais importantes pesquisadores que trabalhou muito para entender esses mecanismos de fragmentação. Outro exemplo, nós temos aqui um composto aromático com a cadeia lateral. Quando um elétron sai, nós podemos localizar, só para fins de facilitar, podemos representar o cátio radical dessa maneira, aqui, olha, sem localizar a carga, ou podemos localizar a carga neste carbono radical aqui. Se você contar, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis elementos. Essa distância, então, corresponde aproximadamente à distância de uma ligação química, então o hidrogênio migra para aquela posição, e ao migrar para a posição, nós temos aqui esse radical, que sofre uma nova fragmentação, resultando nessa espécie com razão massa-carga 92. Isso, nesse caso desse composto, resultará, então, no pico base com massa-carga 92. O rearranjo de Maclaffert é um dos rearranjos muito importantes e que sempre ocorre no caso de compostos carbonílicos que apresentam o hidrogênio na posição gama em relação à carbonila. Vamos ilustrar aqui uma situação em que o composto carbonílico tem hidrogênio gama de um lado da carbonila, mas também tem hidrogênio gama de outro lado da carbonila. Ou seja, são duas possibilidades. Vejamos o que ocorre. Vamos representar, por exemplo, um rearranjo de Maclaffert ocorrendo com esse hidrogênio gama em destaque. No primeiro momento, nós teríamos a migração do hidrogênio. Estamos representando aqui em etapas para que você enxergue que essa migração resultaria no radical terciário, embora o evento a gente costuma representar, como no slide anterior, como uma sequência de migração de hidrogênio, rearranjo de hidrogênio, seguido de clivagem alfa. Mas representamos aqui esse radical e agora, no segundo momento, a clivagem. Observe as setas. Este elétron com mais um elétron dessa ligação vai formar aqui uma dupla e este elétron vem para este carbono resultando neste cátion radical e este alqueno. Uma outra estrutura para este cátion radical, nós podemos aqui escrever outra estrutura de ressonância. Nós temos esta espécie, que é um enol, que você pode reescrever isto aqui. Agora é seta de equilíbrio. O enol está em equilíbrio e o composto carbonílico é favorecido. Essa espécie, resultante do primeiro rearranjo de Maclaffert, envolvendo este hidrogênio em destaque, à direita da carbonila, resulta num fragmento com massa 100. Essa espécie tem, como na primeira, uma carga no átomo de oxigênio e como existe um átomo de hidrogênio na posição gama, aqui agora, à esquerda, em destaque, o segundo rearranjo de Maclaffert pode ocorrer, aqui representado, que é o mais comum, com a sequência de três setas, como aqui ilustrado, na forma simplificada, um elétron vem para cá, um elétron vem para cá e um elétron vem para cá. Não representamos o movimento de todos os elétrons para não poluir a imagem aqui. Esse segundo rearranjo de Maclaffert resulta num fragmento com massa carga 58. Observe que um composto carbonílico pode, então, resultar num fragmento com massa 100 e no fragmento com massa 58. Um aspecto que eu devo chamar a atenção aqui é o seguinte. De um modo geral, quando você tem um composto com massa par, ele sofre uma fragmentação simples de uma ligação, isso vai resultar em fragmentos com massa impar. Isso é o comum. Se você tem um fragmento com massa par e uma espécie, um composto com massa par e obtém fragmentos intensos com massas pares, isso é indicativo claro de que houve rearranjo de hidrogênio ou algum outro tipo de rearranjo. Então, já fica aqui a observação. Observe que os dois casos dos fragmentos têm massa par. Esse composto tem massa par. O fragmento com massa par, vindo de um composto com massa par, essa origem, ela se dá por meio do rearranjo de um hidrogênio ou de algum outro fragmento. Então, massa 100, massa 53. O espectro deste composto está aqui mostrado. Nós observamos que o fragmento resultante do primeiro rearranjo de McLaughlin tem essa intensidade, aproximadamente 25%, se você observa aqui. e o fragmento resultante do segundo rearranjo de McLaughlin, ou seja, esse intermediário, imediatamente se decompõe para dar um 58. Vamos continuar estudando um pouco mais sobre esse rearranjo de McLaughlin, porque ele é, de fato, muito importante. Vamos considerar a seguinte situação. No exemplo anterior, nós consideramos que primeiro o hidrogênio à direita migra, o primeiro rearranjo de McLaughlin. Vamos considerar a possibilidade de ocorrer a migração em primeiro lugar do hidrogênio à esquerda. Então, só chamando a atenção, existe aqui, existem dois átomos de hidrogênio, um à direita e um à esquerda. No exemplo anterior, nós indicamos o mecanismo envolvendo dois rearranjos de McLaughlin, mas iniciando pelo hidrogênio à direita. Vamos iniciar agora pelo hidrogênio à esquerda, que é uma possibilidade. Isso resultaria nesse radical, seguido da clivagem, na realidade, no processo todo acontecer ao mesmo tempo, resultaria neste cátion radical, mais o propeno, uma outra estrutura de ressonância para esse cátion radical está aqui representada e este enol, claro que pode ser representado pela forma carbonílica, M sobre Z, 114. Então, se ocorresse primeiro o rearranjo de McLaughlin com o hidrogênio à esquerda, nós teríamos um fragmento com massa 114. O segundo rearranjo de McLaughlin daria o fragmento com massa 58, que é uma possibilidade que nós vimos, era o pico base do composto. Então, existem dois caminhos para 58 ser formado, iniciando com a migração do hidrogênio à direita, o que resultaria no pico já mostrado anteriormente, ou iniciando com a migração do hidrogênio à esquerda, que resultaria no fragmento 114. Então, vamos olhar de perto agora ao espectro novamente. Quando nós iniciamos com a migração do hidrogênio que está à direita, nós temos o pico 100, segundo rearranjo de McLaughlin, o pico M sobre Z, 58. O pico resultante da migração do hidrogênio à esquerda, que corresponde à massa sobre Z, 114, ele é muito menos intenso do que aquele com massa 100, que é resultante da migração do hidrogênio à direita. E por que isso ocorre? Quando o hidrogênio que está à direita migra, se você pensar que isso acontece em etapas, você teria a formação aqui do intermediário, que é um radical terciário. Claro, isso aqui é imediatamente seguido pela clivagem alfa. Quando a migração ocorre inicialmente pelo hidrogênio à esquerda, você teria como intermediário o radical primário. Nós já vimos o potencial de ionização do radical terciário é menor do que um primário, ou seja, ele é mais estável. Então, isso explica porque esse fragmento, embora possa ser formado, ele é bem menos intenso do que o fragmento com massa sem. Neste caso, ele até apareceu, pode ocorrer circunstâncias em que esse fragmento não seria detectado. Bom, mais alguns exemplos de rearranjo de hidrogênio, fragmentação envolvendo rearranjo de hidrogênio. Nós temos um caso em que você tem este composto, que é um éster, tem aqui uma hidroxila, localizando aqui a carga, mas aí você pode perguntar, mas por que você localizou a carga aqui? Se a carga não pode estar nesse átomo de oxigênio, não poderia estar aqui no anel, não poderia estar aqui, claro, a carga na verdade está distribuída sobre todo o sistema, mas para fins de entendimento do mecanismo, eu localizo a carga aqui. De novo, se você conta a distância entre este átomo de hidrogênio e este átomo de oxigênio, você verifica o seguinte, vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, de modo que a distância desse hidrogênio para esse oxigênio é aproximadamente a distância de uma ligação simples, então o hidrogênio migra para essa posição, forma esse intermediário que tem a mesma massa, que é a massa M sobre Z é 72, 162, e agora uma clivagem induzida por carga resulta na formação desse cátion radical mais o metanol. Nós temos o rearranjo de hidrogênio seguido de uma clivagem induzida. Essa espécie é muito estabilizada por ressonância como você pode observar aqui. Vamos ilustrar agora um exemplo de fragmentação envolvendo o rearranjo de dois átomos de hidrogênio que nós vamos simbolizar por R2H. Nós temos aqui um éster em que na posição gama existe um hidrogênio, então, considerando que a carga está localizada nesse átomo de oxigênio, nós temos inicialmente um rearranjo de hidrogênio acompanhado de uma clivagem alfa, o que resulta no produto de McLaughert. Isso nós já vimos, isso vai ocorrer. Todavia, no caso de ésteres, onde a parte referente ao ligado ao oxigênio aqui, essa cadeia, se ela for longa, o segundo rearranjo pode ocorrer. Eu ilustro aqui essa seta de ponta dupla que só vai me indicar me permite escrever essa outra estrutura de ressonância. Essa cadeia que está representada desse jeito, eu faço o desenho de uma forma diferente, um pouco cadeia dobrada aqui, de maneira que a distância entre esse átomo de hidrogênio e esse oxigênio, se você contar, dá um, dois, três, quatro, cinco. Nesse estado de transição com os cinco membros, essa distância do átomo de hidrogênio e oxigênio também é mais ou menos a distância de uma ligação. Portanto, existe aqui uma clivagem, um elétron dessa ligação vem para cá e forma a ligação dupla. Um átomo de hidrogênio migra para o oxigênio e uma clivagem homolítica dessa ligação também ocorre ao mesmo tempo. Ou seja, existe aqui um segundo rearranjo de hidrogênio. O que promove isso? Qual que é a força motriz? Força motriz que isso acontecendo você vai ter um radical que é bastante estável e você tem um carbocátrio estabilizado também por ressonância. Esse processo nada mais é do que um rearranjo de McLaughlin seguido de um segundo rearranjo de hidrogênio não exatamente o rearranjo de McLaughlin você tem um rearranjo de hidrogênio e seguido de um segundo rearranjo de hidrogênio mais clivagem alfa. Isso corresponde melhor dizendo a um rearranjo de McLaughlin com um segundo rearranjo de hidrogênio. Então esse processo envolve dois rearranjos de hidrogênio. Quando que ele ocorre? Você pode esperar esse tipo de transformação sempre que você tiver um éster de cadeia longa aqui em que após a posição gama existe ainda um outro átomo de hidrogênio que pode ser migrado. Portanto espectros de ésteres de cadeia longa você deve esperar o fragmento correspondente ao rearranjo de McLaughlin e você deve esperar também o fragmento correspondente ao rearranjo de McLaughlin mais uma unidade de massa. E vamos quase concluindo esse vídeo não temos aqui agora um outro tipo de fragmentação que é o conhecido como rearranjo retro-diasalda. Esse é um processo extremamente comum extremamente importante e que sempre ocorrerá quando nós tivermos um composto cíclico de seis membros ou seja um ciclo exeno sempre ocorrerá retro-diasalda. É o reverso da reação de diasalda. Se você estiver com dúvida eu peço a você que pesquise nos seus livros de orgânica sobre retro-diasalda. Nós ainda não preparamos um vídeo sobre esse tema. Mas aqui eu represento dessa maneira onde o elétron saiu de qualquer uma das posições da dupla no caso. Eu vou representar aqui uma forma equivalente onde o radical está nesta posição e o cátion está aqui. Poderia ser o contrário mas vamos representar assim. Um elétron vindo para cá nós representamos essas três setas assim. Mas é claro que o elétron vindo para cá e essa ligação sendo quebrada um elétron viria para cá e formaria uma ligação dupla aqui. Um elétron vem para cá e um elétron vem para cá e formaria aqui uma ligação dupla. Então nós teríamos a cisão dessas duas ligações aqui. Que são as ligações nos carbonos alílicos dessa espécie. Carbonos alílicos são este e este. A cisão ocorre aqui. Se você pensar bem é paralelo à dupla resultando em dois fragmentos. Aqui representado dessa maneira por quê? Porque você poderia ter essa espécie neutra e essa espécie com carga mais ponto. Ou você poderia ter ainda essa espécie com carga mais ponto e essa espécie neutra. Por isso que nós representamos esse estado intermediário digamos assim em que não estamos localizando a carga. Só para te mostrar que tanto um fragmento pode ter a carga ou outro fragmento. No caso como a carga estiver localizada nesse fragmento que é o dieno ela vai ser mais estabilizada. Portanto o M sobre Z68 é o fragmento que deve ser formado em maior quantidade nesse caso deve corresponder ao pico base. Nós estamos concluindo e aqui eu deixo para vocês um exercício. Identifiquem em cada etapa de fragmentação do seguinte composto o tipo de mecanismo clivagem sigma clivagem alfa clivagem induzida por carga rearranjo de hidrogênio ou outros. Represente o mecanismo em cada etapa usando o tipo de seta adequado. Como nós mostramos você pode usar seta em forma de anzol ou seta curva cheia para representar. Então nós temos aqui uma transformação segunda fragmentação terceira quarta quinta sexta e sétima. Fica com o exercício. Claro para resolver esse exercício você deve assistir os vídeos anteriores. este é o vídeo quinto e você deve assistir os anteriores. Se você quiser saber mais sobre espectrometria de massas assista os nossos outros vídeos que já estão disponíveis nesse canal. Nosso canal está organizado em várias playlists e tem uma playlist com espectrometria de massas. Nessa playlist você vai encontrar vídeos sobre como identificar o pico do íon molecular vídeos como interpretar espectros de massas e outros vídeos. Nós ficamos aqui nós agradecemos ao professor Claudinei e ao professor Nelson pelas sugestões e correções aqui tem algumas referências que nós empregamos para preparar essa aula para você e se você gostou se você acha que foi útil se esses vídeos estão te ajudando nos seus estudos ou de seus estudantes nós pedimos eu e o professor Evander Lúcia que você indique para algum colega para algum amigo para que eles possam também se beneficiar dessa aula nosso esforço é sempre no sentido de poder contribuir para a formação de nossos jovens um grande abraço para todos e até o próximo vídeo e até o próximo